Tô, tô acanhado, fico, fico acanhado Sempre que tô do teu lado Dançando o chote que vem lá do meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Tô, tô, tô acanhado, fico, fico acanhado Sempre que tô do teu lado Dançando o chote que vem lá do meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Minha timidez faz esconder todo meu amor Tudo que sinto por você, tenho medo de falar Minha linguagem é um olhar, mas abaixo o olho se você me perceber Espero então forró tocar, quem sabe assim eu posso te dizer Tô, tô acanhado, fico, fico acanhado sempre que tô do teu lado Dançando o shot que vem lá no meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Tô, tô, tô acanhado, fico, fico acanhado sempre que tô do teu lado Dançando o shot que vem lá no meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Minha timidez faz esconder todo o meu amor Tudo que sinto por você, tenho medo de falar Minha linguagem é um olhar, mas abaixo o olho se você me perceber Espero então forró tocar, quem sabe assim eu posso te dizer Tô, tô acanhado, fico, fico acanhado sempre que tô do teu lado Dançando o shot que vem lá no meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Tô, tô, tô acanhado, fico, fico acanhado sempre que tô do teu lado Dançando o shot que vem lá no meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Tô, 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 Tô do teu lado, dançando chote que vem lá do meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Tô acanhado, fico, fico acanhado sempre que tô do teu lado Dançando chote que vem lá do meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Tô acanhado, fico, fico acanhado sempre que tô do teu lado Dançando chote que vem lá do meu cerrado Vem cá menina, quero ser teu namorado Vamos lá.